Nothing more for you Salvando os corações Explorando quem é o mais forte Essa mensagem de final de ano, Natal e Réveillon Pega a assistir no programa em casa agora Eu vejo um ano abençoado, 2023 Vamos agradecer pelo ano de 2022 Que foi um ano de muita lição, né? E 2023 venha com mais paz, se Deus quiser E muita realização pra todo mundo Com o João junto conosco, né? Minha amiga e parceira, grande gerente Essa aqui se entrega pro trabalho Luís Amato, gerente geral aqui da Musiva Um abraço, meu amigo Elson Ramos aí na fazenda Pra você Eu continuo aqui na Musiva, show de Bruno Rony Vai no Jardel, Jardel Dá um tchau pra galera aí Grande Jardel Promôter aí de Cuiabá Faz grandes eventos, grandes shows Clever Leite apresentando grandes shows, grandes eventos Hoje finalizando com os grandes shows de Cuiabá Em Mato Grosso com o show de Bruno Rony Eu quero que você deixe uma mensagem de final de ano Feliz Natal, Feliz Ano Novo Pra pessoas que acompanhem o seu trabalho O último evento que você participou Você é meio sem voz Mas profissional pra caralho que você é Você pediu opinião pra mim, eu dei Pediu pro Elcio, o Elcio deu Você pediu pra Luísa, Luísa deu E você foi lá e foi até o final E se entregou pro evento Sua entrega foi pra cara Parabéns, Clever Leite João, mais uma vez eu quero parabenizar você Pela cobertura no ano de 2022 De todos os eventos em Cuiabá Realmente eu tive um problema na voz Num grande show E a gente sabe que quando é um grande show A gente fica numa expectativa muito grande De fazer o melhor E na hora De realmente apresentar o Jorge Matheus Minha voz falhou Minha voz Eu não tinha voz E nessa hora A gente fica impossibilitado De fazer alguma coisa, João Você que é comunicador Jornalista Trabalha com a voz Sabe o quanto é difícil A gente ter esse problema Na hora Mas Deus é mais Deus é muito bom pra mim E temos bons amigos Como Elson Ramos Luísa Você A Nichelle A todas as pessoas que estavam no backstage lá E deu uma força fenomenal pra Cléber Leite Calma que isso vai melhorar E você vai voltar novamente E brilhar Nos palcos da Musiva E em todos os palcos aí de Cuiabá E graças a Deus Estou aqui hoje Trazendo 12 duplas Com dois chãozatos Nacionais Que é o Bruno Marrone Guilherme Ibenuto Daqui a pouquinho Juntamente com a galera Que abriu aí Fenomenal E eu quero agradecer muito Muito a Deus Agradecer a você, João E agradecer as pessoas Que convivem no nosso trabalho Nessa mensagem de final de ano Que o Natal fez a novo Obrigado a todos os contratantes Obrigado as pessoas Que realmente gostam Do trabalho de Cléber Leite E desejar a vocês Que estão aí do outro lado da telinha Um 2023 Com amor Com perseverança Com paz Com show Com alegria Porque é isso que a gente precisa realmente Porque o mundo Já está muito a desgraça Nós temos de Preservar a nossa vida Levar alegria Para as pessoas E trazer realmente O que a gente gosta Fazer o que a gente gosta Porque o único abraço Que a gente tem É de Deus Confiar na mão dele E saber que ele é o único Que pode guiar O espaço da nossa vida João Quero desejar Desejar para você O Natal Um ano novo Repleto de paz De amor E de fraternidade E mandar um beijo Especial Que hoje Dia 3 de dezembro De 2022 É aniversário De minha esposa Suzane Estou comemorando Essa casa fenomenal Que abre espaço A Cléber Leite Obrigado João E que Deus abençoe você E toda a sua equipe Eu também quero mandar um abraço Para a dona Suzane Dona pelo fato De ser esposa Mas a Suzane É uma pessoa maravilhosa Gente boa Da melhor qualidade Conheço ela de longas datas E ela que é dona Do corpinho aqui Do meu amigo Gravelente E eu continuo aqui Na musim Baixão de Bruno Marrone Meu amigo Dan Que toma conta do escritório Mexe com muita coisa Aqui pro meu amigo Alson Ramos Meu amigo Rafael E a Amada E ajuda também A Luísa Em alguns assuntos O Dan É muito meu fã Não Mas eu gosto dele Dan O ano está chegando ao final Um ano bem complicado Politicamente falando Estamos vindo de uma pandemia E vocês sofrendo Tanto quanto a gente Também que trabalha com isso Qual que é a mensagem Dan Você que trabalha com a noite Aqui na Musiva E atende os clientes Quer deixar para os clientes Aqui na Musiva Nesse final de ano De 2022 Obrigado João Pela oportunidade Quero deixar para os clientes Da Musiva Um grande abraço Sei que não foi um período Muito fácil Mas que os eventos A noite Os shows em si Eles vêm para alegrar O coração da gente E é muito bom Estar aqui na Musiva Receber os públicos Ver o pessoal Com o rosto conhecido É maravilhoso Quero desejar a todos Um bom fim de ano Boas festas a todo mundo E que 2023 Seja um ano melhor Para todos nós Feliz Natal Feliz Natal Ano novo Tudo de bom para todo mundo Eu sou o Ramos É um bom patrão Maravilhoso Não tem o que falar Não pode falar Não tem o que falar Grande eu sou o Ramos Eu continuo aqui na Musiva Bruno Marrone Guilherme Bellucci Daqui a pouco Meu amigo Dan Para você A gente se beijando E o mundo caindo O incofor E dois doidos E o barrindo E os convidados De queijo caindo E os convidados De queijo caindo A gente se beijando A gente se beijando